Pessoal, chegou a nova Titan 160 2024, hein? E tem muita gente que fala, ah, não mudou nada. Pessoal, tem uma diferença na cor aí, hein? Ela é um vermelho mais escuro, que se parece um pouco com vinho. Olha só, se você for reparar, hein? Quem já viu pessoalmente, já testificou a diferença. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer pra estar tirando a Titan 160 através do consórcio. Vamos lá que eu vou ensinar vocês aí passo a passo, mas antes eu vou me apresentar pra você que não me conhece, né? Vamos lá. Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos por aí estejam bem e que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos, que seria o quê? Finalmente sair da Honda de moto zero quilômetro, hein? Pra você que não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Motoconquista. Aqui eu atuo na área digital com atendimento 100% online, atendendo todo o território nacional. Então sim, você pode ser de qualquer lugar do Brasil. Eu posso ajudar você a realizar o seu sonho de sair da Honda de moto zero quilômetro através do CNH. DPN, o que é o CNH? Explica pra mim que eu não entendo. Pessoal, o CNH ele é o consórcio nacional Honda. É um padrão de atendimento de todas as concessionárias do Brasil, que possibilita você fazer o seu consórcio comigo independente do lugar que você é e retirar a sua moto na concessionária Honda da sua cidade aí após a sua contemplação. Lembrando a vocês que 70% dos clientes que dão o primeiro passo pra aquisição da sua moto através do consórcio vem através desse canal no YouTube que você está assistindo. Então sim, você consegue fazer a aquisição da sua moto aí comigo, tá? Pessoal, informação importante e um respaldo aí pra vocês. Cuidado com golpes na internet. A concessionária Motoconquista não trabalha com motos semi-novas. Nós só trabalhamos com motos zero quilômetro. Eu não trabalho com motos semi-novas. A concessionária não trabalha com motos semi-novas. Se você vê alguma publicação falando que é da Motoconquista, que está trabalhando com motos semi-novas, Bróis 2014, Titan, não sei o que. Pessoal, cuidado que é golpe, tá? Não caem golpes na internet. Porque alguns vendedores aqui da concessionária, inclusive eu também, estão sendo vítimas desses golpistas. Como a gente é pessoa pública, né? E tem várias publicações e imagens nossas na internet. Essa quadrilha de golpistas aproveita essa facilidade, pega a nossa imagem e usa pra poder aplicar golpes, porém, vendendo motos semi-novas. Aqui só trabalhamos com motos zero quilômetro. Então, nenhum depósito deve ser feito na conta de terceiros. Qualquer depósito referente à concessionária Motoconquista só deve ser feito pra conta da concessionária, que a chave Pix é o CNPJ da empresa. 08-692-430-0001-23. Nenhum depósito deve ser feito pra conta de terceiros, a não ser que seja a conta da concessionária, a chave Pix, CNPJ da empresa. Um respaldo aí pra vocês, tá? E antes de iniciar o vídeo também, eu quero pedir vocês o seguinte. Pra quem ainda não me segue lá no Instagram, pessoal, me segue lá no Instagram, DPN da Honest lá. Tem várias coisas boas acontecendo, muita novidade. Tem premiações, tem sorteios, tem muita coisa que vocês vão gostar. Então, me siga lá no Instagram pra vocês acompanharem aí. E, de repente, seja você aí até ganhar uma premiação que eu faço lá também. Então, participe. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer pra estar tirando a Titan 160 aí 2024 através do consórcio. Vamos lá. E dando continuidade já, pessoal, olha só, você vai ter o prazer de chegar aqui na sua moto e fazer isso, ó. Rodar a chave da sua moto. Zero quilômetro, hein? Vamos lá. Pra passar algumas instruções aqui, porque o assunto é bem extenso, hoje eu convoquei um participante especial aqui, que, inclusive, lá no início, estamos falando aqui de vídeo de praticamente dois anos atrás, hein? E é ele mesmo. Gabriel, como é que tá, Gabriel? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, pra quem não conhece aqui, é Gabriel. É meu colega de trabalho. Atualmente aqui também está na participação da nossa liderança, né? Então, Gabriel, dá uma instrução pro pessoal aqui, um básico sobre como fazer pra tirar a moto pelo consórcio aí. Pessoal, como a gente já costuma dizer, consórcio é simples, fácil e funciona. Simples, fácil e funciona e dá pra você estar fazendo de qualquer lugar do país. De onde você estiver, tendo internet, é só você chamar aqui o nosso amigo DPN, que ele vai dar as instruções corretíssimas de como você está tirando uma Titan 160 dessa daqui, pessoal. E pra você tirar uma moto dessa através do consórcio, você tem três oportunidades. através do sorteio sem lance, do lance fixo e do lance livre. DPN vai estar explicando pra vocês aí cada uma dessas modalidades e como você pode fazer pra realizar o seu sonho de ter uma moto dessa aqui. E como foi bem instruído aqui por Gabriel, né? Referente ao sorteio, lance fixo e lance livre. Existem algumas outras modalidades que é pro perfil de cliente que em alguns casos tem pressa e em outras situações não tem pressa. Normalmente, quando o cliente tem pressa, costumamos colocar o cliente num plano em... Num plano em andamento pra ele estar ofertando o lance livre. O lance livre é como se fosse um leilão, né? Você vai ofertar um valor e caso esse valor esteja dentro da margem de contemplação, você retira a sua motocicleta. Exatamente. O que é margem de contemplação pra quem não entende, pra quem não sabe? Pessoal, por isso eu sempre falo pra quando for fazer o consórcio, tem que fazer com quem é perito no assunto, com quem entende, porque a gente tem que puxar as médias de lance dos meses anteriores e passar pro cliente. Então, vamos supor que pra contemplar uma Titan, tá em torno de, sei lá, 37%. Vai dar na margem de entre uns 7 a 8 mil. Exato. Vamos supor, né? Aí esse valor ele é ofertado de forma virtual no sistema e você só paga quando é contemplado. Após a contemplação, Gabriel, o que tem mais de custo aí pro cliente, né? Ó, após a contemplação de custo mesmo pra concessionária, você só tem que pagar o frete. Mas, após isso também, você tem que colocar no seguro, que muito provavelmente paga adesão, e também tem o emplacamento, né? Mas essa burocracia você resolve junto ao Detran e caso você queira também, temos cotas em andamento e grupos novos com planos já emplacados. Aí você não precisa se preocupar com nada, apenas com o pagamento do frete após a sua contemplação. Isso aí, pessoal. No vídeo anterior até mostrei a Brose 160 que tava na condição que o cliente vai tirar já com o emplacamento. Essa daqui tá sem placa, né? Mas cada cliente ele tem a opção de escolha. Uma pergunta que muita gente faz e que tem dúvida sobre consórcio é o seguinte. O consórcio e as parcelas são fixas? Cliente com restrição pode fazer o consórcio? O que mais que o pessoal tem de dúvida? Após a contemplação tem que pagar mais do que? Então, é justamente pra esse vídeo, pra esse intuito que fazemos esse vídeo aqui pra esclarecer realmente, né? Então, vamos começar aqui pela questão das parcelas. No consórcio não tem parcelas fixas e eu vou explicar o porquê. Vamos supor que você fez o consórcio em dois mil e vinte e três, estamos em dois mil e vinte e quatro e aí você contemplou. Só que quando você fez o consórcio você fez da moto em dois mil e vinte e três. Era uma moto ultrapassada de ano, uma moto antiga, né Gabriel? Isso, exatamente. E de acordo com o que mudou o ano, mudou o modelo da motocicleta, tem esse reajuste na parcela justamente pra você ter o direito de receber o bem atualizado. Isso, é uma garantia de que a moto que você vai estar tirando é a mais atual possível. Então, não compensa você fazer o consórcio quando você fez o consórcio lá em dois mil e dezoito. Aí esse ano contemplou. A moto que você vai estar tirando não vai ser dois mil e dezoito, vai ser dois mil e vinte e quatro, dois mil e vinte e cinco, o ano que você estiver assistindo. Então, por isso que tem reajuste no valor das parcelas. Outra questão importante é sobre restrições. Explica um pouquinho sobre a restrição aí, Gabriel. Ó, no consórcio nacional Honda não tem essa burocracia quanto à restrição. A princípio, você pode fazer o seu consórcio tranquilamente, escolher o valor de parcela, o modelo que você quer e pode estar pagando e não preocupar com a questão da restrição no nome. Somente quando você for contemplado é que você vai precisar de um avalista após a contemplação. Caso ainda esteja com essa restrição no nome. Caso não esteja, segue o fluxo normal. Estando com a restrição é só conseguir um avalista. Pode ser pai, mãe, tio, primo, cachorro, tendo CPF. E tem gente que pensa, é dor de cabeça, vou ter que armar um fiador. Não é, pessoal. É facinho, facinho, simples. Então o consórcio tem essa facilidade enquanto você está resolvendo a sua situação, cadastrar, o seu CPF está com restrição, você pode pagar nas parcela do seu consórcio e após a contemplação é só conseguir um fiador que nada mais é do que uma pessoa com nome limpo para tirar a moto para você. Exatamente. E aí após isso você vai conseguir tirar a sua moto zero quilômetro da concessionária. Então, voltando lá para o título do vídeo, que é como fazer para estar tirando a Titan 160-2024, esclarecendo as três informações principais. Sorteio, lance fixo e lance livre. Pelo sorteio apenas pagando as parcelas, lance fixo é 15%, algo na margem dos 4.800 até uns 5.000. Não vou passar os valores exatos porque você pode estar assistindo esse vídeo em outra época. Então os valores podem ter subido ou podem ter caído, não é, Gabriel? Exato, exato. E aí existe a terceira modalidade que normalmente é a mais certeira que é o lance livre, que como o Gabriel explicou é como se fosse um leilão, só que no leilão é só uma pessoa que tira a moto. No consórcio tem planos com até 20... 26 contemplações. É isso aí, pessoal. É muita gente. Olha, e também outra situação que é recorrente que o pessoal tem dúvida. Pessoal, as pessoas que estão dentro do grupo, todas as que são, as que vão sendo contempladas, elas não participam mais. Ou seja, a cada mês que passa são menos 26 ou algumas mais pessoas que saem do grupo. Elas saem do grupo, ou seja, automaticamente aumenta a chance de você contemplar. não é aquele grupo fixo que vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, não. Sempre vai diminuindo as pessoas e aumentando a chance de você contemplar a sua moto. É isso aí, pessoal. Então, o assunto do consórcio é um pouco extenso que se a gente fosse falar tudo em detalhes, precisaria de, no mínimo, de uma hora. Então, para facilitar, eu faço esses vídeos aí porque tem muita gente que não tem oportunidade de vir na concessionária, eles moram longe. Em alguns casos também, clientes já mandam mensagem para mim falando que já foi em concessionárias afora aí no Brasil. e não teve o bom atendimento, então sempre reforço para vocês aí que você pode sim fazer o consórcio 100% online. Por isso, sempre deixa o WhatsApp aparecendo na tela, está na descrição do vídeo, está no comentário fixado também e você pode realizar o seu sonho de tirar a sua moto zero quilômetro 100% online. Gabriel, mais algum esclarecimento aí para o pessoal? Fala nas suas redes sociais para quem quiser te seguir. por enquanto, é isso mesmo, né? Algo mais a gente vai deixando para os próximos vídeos no canal. pessoal, você, você que assiste o vídeo aqui, que cai, como é que fala? De paraquedas. Cai de paraquedas. Aqui nesse vídeo, já dá o joinha aqui, já se inscreve no canal do nosso amigo DPN77. Rumo aos 100 mil inscritos. Rumo aos 100 mil inscritos. É o canal mais informativo do Brasil, família. Está certo demais. Eu também tenho o meu canal pessoal do... Também trabalha. Eu também trabalho, que eu faço meus vídeos, né? Que é o GB da Honda. É isso, pessoal. Pode estar procurando lá, tem alguns vídeos informativos, né? E minha rede social é Gabriel.MotoConquista. Você pode estar seguindo lá também, dando joinha. Outras publicações, outras resenhas por lá também. Muita moto saindo zero quilômetro, ele tira as fotos, faz vídeos, faz reviews. É muita coisa boa que vocês vão acompanhar. Gabriel. Mais um abraço para todos vocês aí. Foi uma honra estar participando, viu? Obrigado pela participação. E deixa o like. Não esquece não. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Tamo junto, até o próximo vídeo. E você que quer, atirar a sua moto zero quilômetro, já sabe o que fazer, né? Link do WhatsApp está na descrição e está nos comentários fixados. Vamos embora que o próximo atirar uma Honda zero quilômetro vai ser você, hein?